Estar diante de um espetáculo onde se menciona alguma coisa que eu já fiz como artista Dentro desse contexto, tratando de história que transforma a vida das pessoas Puxa, isso tem uma importância muito grande pra mim Eu emocionei muito, não só com as canções que dizem respeito a minha carreira Então essas coisas que um quebra-cabeça que formado cria essa emoção Eu estou muito orgulhosa deles também Agora eu disse a eles que esse espetáculo do jeito que está é Oscar